E nós da Parada da Panela não paramos, né? Esse ano a gente veio com uma nova reformulação da cor preta. Olha que lindo que ele ficou. São mais de 40 itens nessa nova cor. Ele é um preto fosco, bem moderno, para deixar a sua cozinha linda e super funcional. Se você gostou, quer garantir esses produtinhos, tem o link aqui embaixo do vídeo, tá? Para você comprar direto pelo WhatsApp ou então pelo site. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade e até o próximo vídeo.